E aí pessoal, tudo certo com vocês? Vamos resolver algumas questões aqui para a banca legale, questões aplicadas no ano de 2023 e 2024, tá? Agora questões de Windows 11. Questões que antes eu não tinha, né? Porque o Windows 11 é um assunto novo da legale, então quando eles mudaram o edital, eu tive que fazer um simulado e tal, agora consegui acumular bastante questões desse assunto da banca legale e agora a gente vai ver questões específicas da banca, tá? Lembrando sempre, essas questões estão disponíveis aí no teu material de apoio em formato PDF, aí no curso, na plataforma, se você quiser, pode se quiser não, eu recomendo que você primeiro tente resolver as questões, depois vem aqui para o vídeo, tá? A primeira questão diz o seguinte, na área de trabalho do Windows são possibilidades do menu classificar por, exceto nome, tamanho, tipo de item, data de criação e data de modificação, tá? Ele estava falando na área de trabalho, possibilidade do menu classificar por, quando a gente clica com o botão direito do mouse, numa área vazia da área de trabalho, aparece uma coisa que se chama menu de contexto, menu de contexto, né? Caligrafia não ajuda muito, mas por isso que dou aula de informática no português, né? Menu de contexto, é o menuzinho que aparece, nesse menuzinho tem um submenu que se chama classificar por, que você consegue classificar os ícones que estão ali na área de trabalho, por nome, por tamanho, por tipo de item e por data de modificação, então a nossa exceção aqui, a banca legal cobra bastante as exceções nas questões, né? É data de criação, tá? Eu estou com a minha máquina virtual aqui, né? Porque o computador aqui do PGF, ele tem Windows 10, aqui ó, é o Windows 10, né? Então foi necessário criar uma máquina virtual aqui com Windows 11, para a gente ver essas questões. Clicamos com o botão direito, do mouse, numa área vazia, e classificar por, ó, nome, tamanho, tipo de item, opa, mudou, foi para, tipo de item e data de modificação, certo? Muito bem. Então a primeira questão, o gabarito aqui, é letra A. Segunda questão diz o seguinte, no Windows 11, ao acessar o painel de configurações e selecionar a categoria rede internet, você terá acesso a diversas configurações relacionadas à conectividade. Dentre as opções disponíveis, qual delas trata-se de uma conexão de redes LAN, na qual é possível conectar um grupo de trabalho, sendo este tipo de rede comumente utilizado em ambientes corporativos? Proxy, Ethernet, USB ou modo avião? USB, ele nem é uma interface utilizada para rede, né? Então temos proxy, Ethernet, modo avião. Modo avião é o oposto, é uma configuração que você vai desabilitar todos os tipos de rede do computador, ele não vai se conectar, então podemos eliminar. Sobrou para nós proxy e Ethernet, tá? O gabarito aqui vai ser a letra B de bola, Ethernet. Ethernet que nada mais é do que uma rede cabeada, tá? Então, a gente tem, por exemplo, Wi-Fi ou termo wireless, tá? Que são redes sem fio. O Ethernet é uma rede com fio ou também pode ser chamada de cabeada. cabeada porque é utilizado cabos, né? Para se fazer essa conexão, tá? Então, letra B de bola, o gabarito aqui da segunda questão. A próxima questão diz o seguinte, é um termo bem recorrente, é um conceito bem recorrente nas provas da Legale. Então, foca nesse assunto, decora esses caracteres, tem mais um tipo de questão semelhante a esse que a gente vai ver mais adiante, tá? Que são os caracteres válidos e inválidos, né? Nomes válidos ou inválidos para se nomear um arquivo ou uma pasta dentro do Windows, tá? Ao criar pastas no Windows 11, é essencial observar as regras para atribuição de nomes. Dentre as opções abaixo, qual é considerado um nome válido para uma pasta neste sistema operacional? Tem alguns caracteres que eles são reservados dentro do Windows e você não pode utilizar esses caracteres para nomear uma pasta ou um arquivo dentro do Windows. Então, nessas quatro alternativas aqui, né? Outra coisa que a gente vai ver ao longo, aqui temos, ó, aqui tem cinco alternativas, quatro, dependendo do concurso, a banca vai variando o número de alternativas, né? Cinco ou quatro alternativas. Entre essas quatro alternativas, é correto da letra C de casa. Os outros caracteres são caracteres inválidos para se nomear um arquivo. Vou criar aqui uma pasta, ó, nova pasta. Aqui, ó, ele vai aparecer um aviso quando a gente tenta, ó, as barras, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, menor ou maior que, e a outra barrinha, aqui a barrinha em pé, tá? Então, às vezes a banca vai te perguntar simplesmente pelos caracteres, as alternativas vão ser os caracteres, você seleciona, coloca o que ele está pedindo, se é um caractere válido ou inválido, né? Ou ela pode botar exemplo de nomes aqui, nesse caso ele botou pasta, né? Mas ele pode botar exemplo de nomes, é um nome válido, né? Esse tipo de coisa assim. E ele vai variando, às vezes ele te pede por um nome que é válido, então ele está te pedindo aqui por um nome que era válido, ele botou três nomes inválidos e um válido, que é o nosso gabarito letra C. A banca pode fazer o contrário, tá? Botar três nomes válidos e perguntar por um que não é válido, tá? Dando sequência, a nossa quarta questão diz o seguinte. Ferramenta nativa do Windows 11, onde pode-se ver informações importantes do software? Em execução em primeiro e um segundo plano, assim como os processos. CPU, memória, disco e rede. Desempenho, outro histórico de aplicativos e outras informações. Trata-se do gerenciador de tarefas, painel de controle, barras de tarefas, configurações iniciais. O gabarito aqui, essa ferramenta, ele está falando do gerenciador de tarefas, que segue aqui no Windows 11, né? Então aqui, ó. Ah, não, é aqui na barra de tarefas, né? Gerenciador de tarefas. Que segue aqui, que como o enunciado da questão fala, a gente consegue ver os processos, conseguimos ver as... CPU, que é o processador, né? O uso do processador. Nesse caso aqui, essa máquina virtual, ela está consumindo, ó, 60%. Está subindo, baixou. Está consumindo essa porcentagem aqui de CPU do processador. Memória, no caso, é a memória RAM, tá? E o disco vai ser a memória secundária, professor, mas eu tenho um SSD, mas vai ser o disco, vai ser chamado de disco mesmo assim. E a porcentagem de rede, além de outras coisas aqui, ó. No lado esquerdo aqui, a gente tem outras funções, ó. CPU, histórico de aplicativos. Aplicativos, aplicativos de inicialização. Temos aqui usuários, né? Temos somente um usuário aqui nesse computador aqui. Detalhes, daí vai ser outros serviços aqui. E aqui também tem a opção de serviços, tá? Muito bem. Então, não é painel de controle. Painel de controle também está disponível aqui no Windows 11, só que não é tão utilizado. Nessas questões que eu peguei da legália, ela vem cobrando as configurações do Windows 11. Ela não vem cobrando tanto a parte do painel de controle. Quinta questão. São recursos nativos do Windows 11, exceto Microsoft Edge. Sim. Microsoft Store. Sim, ela é uma loja de aplicativos da Microsoft. A gente tem aqui no Windows 10 também. Ó. Microsoft Store. Estou mostrando o Windows 10, mas ela está presente também no Windows 11, tá? É como se fosse... É! Não é como se fosse. É uma loja de aplicativos da Microsoft. Você utiliza a smartphone, aí se utiliza a Android, sua loja de aplicativos do Android é a Play Store. Lá no iPhone, né? Da Apple é a App Store. E aí aqui na Microsoft, no Windows, a gente tem o Microsoft Store. Onde você abre, faz pesquisa e tal, vê. E pode baixar um software. Menu Iniciar, né? É o básico, né? O que é que não está aqui? Eles inventaram isso, tá? Não existe o Microsoft VLC. Quinta questão, então. Letra B de bola. Existe um software que se chama VLC, que ele é um reprodutor multimídia. Mas não é Microsoft VLC, tá? O VLC eu posso estar enganado, mas o VLC eu acho que é aquele do Cone. Opa. Botei sem querer aqui. Vamos timear. O VLC é esse, ó. É esse aqui a carinha dele, tá? É um ícone de um conezinho, tá? E ele é um reprodutor multimídia para vídeos e tal, mas ele não é nativo. Quando a gente fala de nativo, são softwares que já vem instalado. E aí, vem uma pegadinha, tá? Microsoft Office. Por quê? Porque muitas vezes você pode comprar um notebook, um computador e tal, e já vem um Office nele. E aí o usuário pode ficar confuso realmente com razão, né? Ah, então o Office já vem instalado, é nativo do Windows? Não. Isso é uma questão de campanha, às vezes, de uma marca do equipamento, do notebook, do computador. Às vezes, ou da loja que você comprou. Acontece essas campanhas, essas promoções, que o pacote Office já vem ali instalado. Você compra, né? E ele já vem instalado, né? Está implícito no preço ali que você está pagando pelo software e tal. Pode gerar um pouquinho de confusão, tá? Mas ele não é nativo. Alguns. O Paint, o bloco de notas, o WordPad, tá? A gente já visto o WordPad estar com as datas contadas, né? Então, eu recomendo vocês aí atualizando aí, ver se realmente está disponível. Ó, aqui na minha máquina virtual ainda temos o WordPad, tá? Mas eu já li uma notícia que o WordPad está com a data contada, já está aí para sair em alguma atualização, já vai ser retirada, tá? Então, quinta questão, letra B de bola aqui no nosso gabarito. Sexta questão. A banca vem cobrando, mas nem tanto. A banca é legal e ela já foi mais de atalhos. Aqui ela trouxe um pouco um atalho, tá? O que é interessante, né? Porque os atalhos são iguais tanto para o Windows 10, se manteve os mesmos atalhos no Windows 11. E ela trouxe atalhos bem básicos aqui, tá? Considerando o sistema para ação Windows 11, a sinal alternativa que corresponde ao atalho de teclado, que permite refazer uma ação. Então, Ctrl X é o atalho para recortar. Ctrl Z, desfazer. Que é o oposto de refazer, né? Então, sempre vai ter essa pegadinha aqui. Refazer e o atalho vai estar para desfazer. Ou ele vai te perguntar por desfazer e vai te colocar na alternativa o refazer, né? Ctrl A, selecionar tudo. Não confundam no Word, tá? No Word, selecionar tudo é Ctrl T. Aqui, para selecionar todos os arquivos de uma pasta, por exemplo, é Ctrl A, tá? Ctrl Y é o nosso gabarito. Ctrl V, colar. Tá? Esses são os nossos atalhos aqui dessas alternativas. Número 6, então, letra D de dado. Sétima questão. Assinale a alternativa que apresenta o caminho que possibilita definir o navegador Google Chrome. O Google Chrome é um software que, geralmente, já vem no edital da Legale, né? Então, pode acontecer de alguma questão eles fazerem essa comunicação entre eles, né? Aqui ele misturou, então, só citou o Google Chrome, né? Mas a questão é qual é o caminho para se colocar um software como padrão, tá? Então, o gabarito aqui vai ser a letra D de dado o caminho correto, tá? Menu Iniciar, Configurações, Aplicativos, Aplicativos Padrão. Ó, menu Iniciar, Configurações, Aplicativos Padrão, não, já está o erro da alternativa aqui, ó. Não. Menu Iniciar, Configurações, Navegador, não. Sistema, não. A gente até tem aqui a opção de Sistema depois de Configurações, mas não é esse o caminho, tá? Menu Iniciar, Configurações, Software, não. Navegador, não, tá? Abrimos Windows 11, Menu Iniciar, Configurações. Aqui do lado esquerdo, a gente vai em Aplicativos, ó. E depois Aplicativos Padrão. Aplicativos Padrão, ó. Definir um padrão para um tipo de arquivo ou tipo de link. Aplicativo Padrão é qual aplicativo vai ser utilizado para fazer tal coisa. Qual aplicativo vai ser utilizado para rodar um vídeo. Qual aplicativo vai ser utilizado para navegador. Navegador, né, qual aplicativo vai ser utilizado para abrir um arquivo PDF. Qual aplicativo vai ser utilizado para abrir um arquivo de texto, né? Isso são aplicativos padrão. Porque existe isso, né, por exemplo, no meu computador eu tenho o Library Office e eu tenho o Microsoft Office. Eu tenho que selecionar qual é o aplicativo padrão para abrir um texto. Vai ser o Word ou vai ser o Writer, né? E tem essas configurações aí que a gente pode fazer. Navegador, muitas vezes a gente é recomendável, né, aqui na equipe PGF, no atendimento, a gente sempre recomenda. Tenha mais de um navegador, né, porque às vezes o navegador dá umas falhas e tal em reproduzir os vídeos, reproduzir suas aulas. A gente recomenda. Já tentou utilizar outro navegador e tal? Se tu tem mais de um navegador, qual é o padrão, né? Então é esse o caminho correto, tá? Você também pode clicar com o botão direito do arquivo. O botão direito em cima do arquivo. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Acho que não vou ter... Tá, downloads, documentos. Vídeo, não tem nada de vídeo aqui. Vou abrir um arquivo aqui novo. Atalho, documento de texto, tá? Vamos, clicamos com o botão direito, né, propriedades. E aqui a gente tem, ó, abre com, tá? Isso aqui a gente pode alterar também. Imagina que isso aqui ao invés de... É um arquivo de texto, tá? Imagina que eu tenha aqui o Microsoft Office e o Word instalado. E eu quero que todos esses arquivos desse tipo aqui sejam abertos com o Word. Eu posso ir lá naquele caminho das configurações que a gente acabou de ver no enunciado da questão. Ou eu posso clicar com o botão direito em cima, vai até propriedades. Aqui na aba geral, aqui, ó, a gente vai em alterar. E aí, ó, aparece o bloco de notas e tal. E tudo que você tiver instalado no computador vai aparecer aqui. Então, se eu tiver o Word instalado, o Word vai aparecer aqui. Eu seleciono o Word. Toda vez que eu clicar nesse tipo de arquivo, então, vai abrir um Word. E essa alteração, ela não é feita somente para esse arquivo. Ela vai ser feita também para todos os arquivos desse tipo de extensão aqui, tá? Que estiver no computador. Número 8. Questão confusa. Eu já vou explicar por que essa questão número 8. Ela, né? É a barra de tarefas. A barra de tarefas no Windows 11 permite diversas formas de personalizar os recursos disponíveis. Assinale a alternativa que não corresponde. Aqui ele está, mais uma vez, pedindo pela exceção. Não corresponde a uma personalização da barra de tarefas. Fixar um aplicativo na barra de tarefas? Sim. Alterar a localização da barra de tarefas? É o gabarito aqui dessa questão, tá? Mas vamos ver outros, ó. Ou cuidar a barra de tarefas automaticamente? Sim. Usar a barra de tarefas para expirar o trabalho? Sim. Alterar a cor dos botões? Sim. Porque tem uma parte lá de personalização que a gente consegue trocar as cores. Por que? Tá? É confusa essa questão. Alterar a localização da barra de tarefas. Localização. O avaliador aqui, e eu também, a gente tem mais ou menos uma ideia parecida, tá? O que é que é a localização? Bom, aqui no Windows 10, a barra de tarefas, ela fica principalmente, por padrão, na parte inferior da tela. Mas aqui no Windows 10, se eu quiser alterar ele para a parte superior, eu colocar aqui, eu posso. Eu posso colocar aqui na parte esquerda, na parte direita, eu posso colocar nos quatro cantos da tela. Então, eu e o avaliador, nessa questão número 8, a gente concorda que isso aqui é uma localização da barra de tarefas, isso aqui é uma localização, isso aqui, ok, ok. No Windows 11, a barra de tarefas está sempre aqui, na parte inferior. A gente consegue alterar isso, a gente consegue alterar somente a orientação dela. A gente vem aqui, ó, comportamento da barra de tarefas. Vejam que eu cliquei com o botão direito em cima, né? Comportamento. E alinhamento. O alinhamento da barra de tarefas, ele pode ser centro ou esquerda, ou seja, por padrão ele é centro, mas se a gente quiser colocar o alinhamento dele à esquerda, foi aqui para a esquerda, tá? Então, nessa questão número 8, no meu entendimento do avaliador, né, a gente entende que, ok, a posição sempre vai ser na parte inferior. Por isso que o gabarito aqui é a letra B, porque ele está pedindo pelo não. A gente não pode alterar a localização da barra de tarefas. Porém, eu não trouxe essa questão aqui para não ficar repetitivo esse assunto, por isso que eu estou só explicando eu mesmo, né? Recentemente, a Legale provavelmente trocou o avaliador de informática e, nessa outra questão da Legale, a questão interpretou como centro e esquerda sendo a posição e não alinhamento, tá? Inclusive, o aluno me mandou essa questão, eu expliquei dessa explicação para ele, ó, tinha outro gabarito, né, de acordo com o nosso entendimento meu e do aluno que mandou essa questão, tinha outro gabarito, foi a alternativa que ele colocou e, ó, a gente pode tentar um textinho aqui, entrar com o recurso e tentar trocar de gabarito, né? E na gravação desse vídeo aqui ainda não saiu o resultado dessa questão, então eu não sei se foi alterado, tá? Mas tem isso, então vai depender aí do avaliador de como vai estar escrito a tua questão, tá? Então vai depender. Se precisar, né, aqui no início de toda a aula aparece o nosso contato aqui, o nosso e-mail, meu e-mail. Entra em contato comigo. Se for possível, a gente entra com o recurso se for o teu caso, tá? Se for necessário. Então, tem uma questão ou outra, tá? Mas então a gente viu aqui, ó, nessa questão cobrou barra de tarefas, né? Então nessa que eu dei exemplo foi barra de tarefas, então é uma barra de tarefas, a gente veio alegar e tá de olho ali na barra de tarefas. É um item interessante aí pra tua revisão o que é possível, o que ela faz, né? A gente viu aqui, ó, podemos fixar um aplicativo, né, que isso já fazia no Windows 10, segue fazendo aqui no Windows 11, ocultar automaticamente, né? Esse tipo de coisa, então. Letra B de bola, então, gabarito dessa questão aqui. Número 9. Considerando o Windows 11, define-se que uma biblioteca pode conter arquivos e pastas, tá? Armazenados no computador local. Dessa forma, assinale a alternativa que apresenta um item que não é considerado como uma biblioteca padrão no sistema operacional. Então, temos documentos, temos música, temos vídeos, temos imagens, não temos letra B de bola, dados pessoais. Quando a gente tecla aqui, ó, tem aqui no explorador de arquivos, ó. Área de trabalho, downloads, documentos, imagens, música, vídeos. Não tem a biblioteca de dados pessoais, né? São essas as bibliotecas aqui. Por isso que o gabarito aqui é a letra B de bola. Questão número 10. O explorador de arquivos do Windows 11 auxilia a obter arquivos necessários de forma rápida e fácil. Assinale a alternativa que corresponde ao atalho que possibilita abrir o explorador de arquivos. Tá? O Windows A, o Windows C, o Windows W, o Windows E ou o Windows F. O gabarito aqui é a letra D de dado. Windows E, E, D. Explorador. Explorador. O letrinho aí. Explorador, tá? Letra D de dado, então, o gabarito da questão número 10. Tchau!